Começou hoje a segunda chamada da edição do segundo semestre de 2015 do programa Universidade para Todos. A lista dos aprovados vai estar disponível no site do ProUni. Os estudantes vão ter até sexta-feira, dia 10, para comprovar as informações junto à universidade. Caso não tenha sido selecionado em nenhuma das duas chamadas, o candidato pode participar da lista de espera nos dias 17 e 20 de julho. Nesta edição, ProUni recebeu 1 milhão e 340 mil inscrições para 116 mil bolsas ofertadas.